Agora uma pergunta com relação ao casal. A masturbação mútua entre casal seria pecado? Eita perguntinha, hein? Vocês querem me colocar contra a parede aqui, hein? Olha só, o que é masturbação? Ela é pecado de acordo com o texto que eu falei, Mateus 5, 28, quando também eu estou me masturbando, eu não estou pensando no alface, no boleto, não. Eu estou pensando em alguém. E quando eu penso em alguém, e aí é consumado o pecado, né? Então, a masturbação é algo egoísta. É um sexo solo. Então, a partir do momento, tá aqui, aí vai, entra uma série de correntes, se pode ou não pode, eu parto do princípio que se você está estimulando ali ambos, tem um estímulo entre ambos, ambos, então, já sai da corrente e do conceito de masturbação solo, individual. Não é isso? Então, se os dois estão ali, e se você pegar Cantares, muitos falam que Cantares foi Jesus, fez para a igreja, mas Cantares é um livro poético voltado à sexualidade, ao sexo. Sim, inclusive, queremos um estudo dia 22, o senhor está convidado, 22 agora nesse mês. Olha que legal! Sobre Cantares. Então, ali é sexualidade pura, né? Então, o texto de Cantares fala várias, vários versículos, né? O vinho derramando, enfim, você parte do princípio que esse estímulo mútuo, já sai da questão da masturbação solo.